olá amigo da sublimação mais um vídeo da fortúria vídeo a gente vai bater a caneca mágica com interior colorido tá vai fazer a vermelha a gente também tem ela na cor laranja também tem ela na cor azul e na cor rosa e a padrão que já é interior branco tá a o valor dessas canecas eu vou falar o valor do valor de hoje que é em dezembro de 2021 você tá vendo esse vídeo no futuro o valor mudou você vai entrar em conta aqui embaixo do nosso WhatsApp nossa loja virtual tá hoje é 15 é 1690 tá em dezembro de 2021 está vendo esse vídeo no futuro entre em contato para saber o valor atualizado tá lembrando que a gente tem vídeo agora todo dia então se inscreve no canal e ativa notificações segunda a sexta tem vídeo novo a e todos os vídeos que a gente tá vendendo é mostrando aqui né tá vendendo a nossa loja física virtual ou pelo nosso WhatsApp hoje a física pedir cavalo número 362 Madalena fica em Recife Pernambuco tá a gente a se você não é de Recife despacha para todo o Brasil pela loja virtual fortura.com.br barra loja a gente despacha aí correu transportadora você escolhe se você é de Recife pode comprar pelo site na opção motoboy tá e também o WhatsApp você vai tá aqui embaixo mas eu deixo tanto o link da loja virtual quanto o WhatsApp vai tá aqui na descrição do vídeo vamos lá ó a caneca mágica para quem não sabe ela é uma caneca termorreagente isso quer dizer quando eu coloco aqui um líquido a 60 graus ele começa a a deixar essa cor preta ela começa a ficar transparente e começa a mostrar a caneca branca vou dar um exemplo aqui ó para que tá toda preta a manta tá aquecida se jogar um calor aqui eu vou jogar só na parte de cima o que aconteceu ela ficou branca então qual é a ideia aqui a gente jogar uma arte a arte fica escondida quando ela tá fria quando você bota o líquido quente a caneca vai ficando branca e a arte aparece tá a arte ela não fica 100% escondida e fica impossível esconder 100% mas fica bem escondida principalmente nessa versão aqui que é a versão fosca tá que é a mágica fosca vamos lá ó tô usando papel ravi fundo azul tinta sublimática fortuna perfil de cores da fortuna tá a impressão espelhada tá não sei se vai dar para ver aí ó tem o nome eterno os namorados vai posicionar aqui a arte na caneca quem não tá inscrito ainda no canal se inscreve porque tá chegou uma linha grande de novas canecas a gente tá fazendo também chegou a gente vai fazer um vídeo novo vou mostrar aqui deixa eu prensar logo tá pra quem tá acompanhando os vídeos de canecas você percebe que eu tô mudando sempre a posição da caneca na manta tá na primeira eu fiz no meio depois eu fiz puxando pra cima agora eu vou fazer um pouco puxando pra baixo e você ó eu tô usando a parte de baixo da manta tá aqui tá com um pouquinho de pressão eu usei a primeira no meio a segunda para cima e agora tô usando quase na borda tá vendo a parte de baixo tá então enquanto tá tá no tempo aqui eu vou mostrar vocês o novo produto que chegou que é a caixinha personalizável tá a caixinha personalizável Eu coloco Vem pra cá Eu tô apanhando aqui, ao contrário É porque o produto é novo E ela é sublimável, a gente vai fazer ela no próximo vídeo Olha como fica top Você pode fazer a arte da caixa A mesma da caneca E ela é uma caixinha sublimável A gente vai sublimar ela Ela é maior do que 1 a 4 Mas dá pra você fazer Se você tem impressora A4, dá pra fazer Porque a emenda fica embaixo Então eu vou fazer, por exemplo No próximo vídeo a gente vai bater Ela com 2 artes impressas em papel A4 Não precisa ser uma impressora A3 Ela é maior do que 1 folha de A4 Eu consigo fazer muito facilmente Ela com 2 folhas de A4 Então se você quer ver Como faz essa caixa Ela já tá à venda aqui Tá saindo a 1,60 Lembrando que esse valor de dezembro de 2021 Se você está aí no futuro Acesse aqui o link embaixo Ou entre em contato pelo WhatsApp Pra saber o valor atualizado Beleza? Tá faltando aí pouco mais de 1 minuto e meio Dá uma olhadinha aqui na caneca na máquina Ó Ela como tá recebendo calor Ela tá ficando toda branca Tá vendo? Que O calor tá sendo transferido pra ela Note que a superfície da caneca recebe o calor Ela tá centralizando E o último local a receber calor É literalmente a alça Por isso que quando você pega na caneca A alça não tá quente Uma coisa interessante Deixa eu virar aqui A parte de cima toda Já tá toda aquecida Mas a parte de baixo ainda não Por quê? Porque a parte de baixo Ela tem muito mais porcelana Do que a parte de cima Por isso que a gente usa sempre aquela técnica De dar uma espiadinha na base Quando eu vou fazer uma impressão Como essa por exemplo Que é borda a borda Vê como ficou top Eu vou sempre olhar Na parte inferior da caneca Na extremidade Porque aqui É a área Que supostamente E efetivamente Como a gente pode verificar aqui Que vai demorar mais A receber calor Então se essa área aqui Conseguiu receber calor O suficiente É porque Todo o resto recebeu Então a caneca vai sair perfeita Tá? Isso aqui mostra bem na prática Essa técnica Essa técnica que a gente usa Quando vai fazer uma sublimação Borda a borda E uma coisa interessante É que a alça da caneca Ela é pintada Na cor do interior Quando ela vai Se eu jogar calor aqui É porque não dá pra segurar por aqui Porque ela tá quente Pirei Olha como ficou Quando esfriar Eu vou Botar aí no vídeo Quando ela ficar fria Mas ó A imagem fica aqui escondida Deixa eu pegar essa caneca aqui Laranja Vou meter aqui Deixa eu tentar botar aqui Se eu consigo Consigo Aquecer um pouquinho a alça Não, não tá saindo não Essa aqui não tá Essa não veio com a cor Da alça Na cor do interior A vermelha veio Deixa eu ver se eu consigo aqui Aquecer Consigo não Porque a posição aqui É muito ruim Aqui ó Vermelhinho Ele vai esfriando Tá aí Caneca mágica Interior colorido Vermelho Tem ela laranja Tem ela azul Tem ela rosa Tá A gente vai mostrar aí Como é que fica ela Depois que ela esfria Tranquilo? Qualquer dúvida Manda nos comentários Ou pelo nosso WhatsApp Que vai estar aqui embaixo Forte abraço Fica com Deus Até a próxima